E nós estamos na Avenida Cauê 1036, na casa do senhor Antenor Apolinário de Oliveira. Muito bem, senhor Antenor, obrigada por receber a TV Cultura aqui para contar um pouco da vida do senhor. Não concordo com a idade que ele disse que tem, eu acredito que teve um erro aí na hora do registro, por quê? 90 aí? 92. 92, gente? Mas o senhor Antenor, está errado isso aí, senhor Antenor, porque o senhor Antenor está aprumadinho. Graças a Deus. Pois é, e daqui a pouco nós vamos conversar também com a dona Maria, já já a dona Maria vai falar conosco, a esposa do senhor Antenor. Quanto tempo de casado, senhor Antenor? 68 anos. 68. E quantos filhos? 11 filhos. Mas antes disso, né? Antes dos filhos, o senhor, a gente conversando, o senhor falou que nasceu em Senhora do Carmo. O senhor lembra de alguma coisa de Senhora do Carmo? De quando o senhor nasceu? 19... 19... 1923. E o senhor lembra? Lembro. O que o senhor lembra lá de Senhora do Carmo? Da infância? Ah, era um começo. Pequeno, mas muito bom sempre, como até hoje. Era um arraial, dona Maria? Daqui a pouquinho a gente pega a dona Maria, viu gente? E aí? Aí fui criado pra cá, do senhor do Carmo, num sítio do meu pai, por nome Canela. E lá eu era tudo, eu era tirador de leite, carreiro, pião... Fazerador de rapadura. O senhor fazia muita rapadura? Muito. Trazia pra aqui, faz poemas pro Carmo. Que delícia. Pois é. E aí o senhor veio pra Itabira? Eu vim, quando vim pra Itabira, eu estava com 16 anos. Fui Caxeiro dos Rosas. Onde ali é o banco, minha cantilha, é que era o armazém dos rosas. O senhor não tá falando, Zé, o senhor Rosinha? É. Ah, é? Eu trabalhei junto com o Rosinha. Ah, que delícia, gente. Foi uma Rosinha. Eu ainda lembro do Rosinha, começou a namorar em Nova Era, sabe? Então, no dia de sábado, ele lugava essas folhas de velha que tinha aí em Itabira. Pegava uma folha daquela aí pra Nova Era namorar. E eu ficava tomando conta do serviço. Eu e o Zé Basio, meu irmão. Seu irmão. E aí? Ele foi passando, passando. Fui para o Civil Exército, em 1944, em Belo Horizonte, sabe? Civil Exército, voltei do Exército, passou, comecei a namorar. Mas não foi só isso, né, Damaria? Peraí, vão contar o caso direito. O Civil Exército veio e já começou a namorar? Não. Como é que foi esse encontro? Onde é que o senhor viu a Dona Maria? Lá na Sazara, meu pai tinha outro retiro, vizinho desse Pereira, sabe? Então, a gente, em tratado de criação, chegava lá. Aí tomamos conhecimento, começamos a namorar e até que foram, até realizar o casamento. Do encontro até o casamento, quanto tempo levou? Isso foi depressa. Ah, é? Naquela época não tinha muita confusão, não, né? E meu pai, insistindo, foi lá e falou com o pai dela. Só, eu quero que esse casamento realize mais depressa, que eu quero assistir. Ah, é verdade. Meu pai já estava... Por que que ele disse, ah, sim, que ele já estava de idade? Meu velho morreu com 98 anos. E o senhor, pelo visto, vai, ó, passar, né? Vai passar. Eu ainda acho que está errada essa conta, mas tudo bem. Casei, voltei e comecei minha luta lá, mexendo com criação, vim. Tem outra, outra que começou desse tempo, sabe? Então, eu peguei a estrada daqui para o Carmo, aqui na Terra Preta, foi cortada a mão. Eu, sendo encarregado da turma, fui levada de enxada em enxadão. Mas o senhor era encarregado da turma, como, pela fazenda? Ou alguma... Pela profetiva. Ah, o senhor, nessa época, então, trabalhava na prefeitura? Trabalhei, meio tempo, sabe? Sim. E foi cortada de enxadão, enxada até chegar no Carmo. O senhor lembra quem era o prefeito na época? O prefeito, nessa época, era Luiz Brandão. Luiz Brandão. Muito bem. Então, continue, vamos lá. Estou gostando da história. No dia que chegou a estrada lá, cortada, enxada, igual a levamos, no outro dia, saiu daqui, uma patrola e foi fazer a visita lá no Carmo. E aí? E aí... Até então não ia, né? Não. Ah, entendi. Só ia a cavalo, todas as viagens, né? E não tinha estrada e nem caminhinhozinho, né? Não, não. Eram os trilhos, hein? Pegava lá o animal, pegava a trilha e seguia. E foi essa trilha aí que vocês cortaram, picaram a mão. É, modificaram algum trecho, porque algum trecho não dá pra cortar a estrada, né? Sim. E quando o senhor veio definitivamente pra Itabira? E já a família tava crescendo e eu olhei assim, falei assim, aqui já não sei, já não dou conta mais, não, porque a idade vai caminhando, chegando, a família é numerosa, né? E ainda dei sorte que vim pra companhia, que nesse tempo era o doutor Renoura, que era o engenheiro gerente aí na Valro e Doce, né? Então eu lembro que eu cheguei e falei com ele e ele falou assim, olha, eu vou te colocar o senhor, mas é o seguinte, você não vai entrar na minha sessão agora, que na minha sessão não tem vaga pra você agora. Você vai entrar na sessão do doutor Hilda, lá na Conceição. E assim foi. Fichei, fui trabalhar com o doutor Hilda lá na Conceição, mas ele falou comigo, no dia que fizer 30 dias certinho, eu vou transferir você pra centralizada na oficina. Eu, como era acostumado, todos os serviços, todos os serviços que eu pegava eu desenvolvia, né? Os pessoas que trabalham, me diziam, nós vamos botar o sede encarregado aqui, que você tem muita disposição. Eu não falei nada porque eu já tava marcado por aquilo e se eu falasse isso podia atrapalhar alguma coisa. Nossa, com certeza. Fiquei calado. Mas no dia certinho, fez os 30 dias, chegou lá a carta de transferência. Então, trouxe, me apresentou na centralizada, entrei. E aí, o doutor Renan falou com o encarregado assim, tinha um outro insubordinado. Ele falou assim, dá uma oportunidade pro rapaz, que ele é um rapaz inteligente, trabalhador. Tava no início, ele me puseu no quarto de ferramenta, distribuí ferramentas. E ali fiquei oito dias. Passou dos oito dias, ele me deu uma máquina e eu comecei a trabalhar e saí de lá especializado, industrializado na solda. Oh, que beleza. Então, o senhor passou por vários setores da Vale, né? Não, eu fui só num setor. Aliás, comecei lá no minero, entrei pra sessão aqui. E aí, dentro de um setor só, fiquei 25 anos e seis meses. Pois é, mas eu digo assim, o tipo de trabalho que o senhor fez, o senhor entrou como entregador de ferramenta. É. Foi pra máquina, né? E saiu como especializado em solda. Em solda. Pois é, passou por vários setores, né? De solda, do almoxorifado, né? Pra entregar material, não é isso? É. Pois é, que importante. E me conta, nessa altura, quando o senhor... Quando é que o senhor aposentou? Aposentei... Não sei se foi em 83... Fugiu isso aí. É, se for em 1983, já se vão, assim, uns 30, 40, 33 anos, né? E aposentadoria. Graças a Deus. 33 anos. Agora, me conta. O senhor falou que morou no centro da cidade. Nessa época que o senhor morou no centro da cidade, o senhor... Foi na época que o senhor trabalhava no... No armazém. No armazém? É. Morei lá no prédio do doutor Rosa. Ah, sim. O senhor morou pertinho, então? Morei. E o que que o senhor lembra dessa época? Como eram as pessoas dessa época? Como era a forma das amizades? Isso aí é certeza. Compara de lá pra cá. O que que mudou? Me faz lembrar de uma recordação muito bonita, que era uma época de respeito e de tudo. Amizade a todos. Não tinha nada que perturbaça a gente. Você podia sair na rua a qualquer hora, podia chegar, abrir a porta, sair, deixar aberto e sair, que é a mesma coisa. E hoje? É, quer dizer, daquela época pra hoje a confiança não existe mais, né? A gente pra sair hoje tem que saber onde vai, onde e como sai, né? O senhor falou que tem aí uma foto da época que o senhor serviu o exército. Quem é que tá nessa foto junto com o senhor? Tá junto comigo o Zé Basílio, meu irmão. Foi tirado quando eu ia lá me visitar, né? Adão Matoso. Eu tenho outro colega que era... Nós servimos, fomos juntos e servimos juntos lá, sabe? Adão, o Geraldo do Ataí de Guerra. Esse de branco é o seu irmão? Irmão, o Zé Basílio. Esse outro que tá de lá dentro... O que tá na lateral é o Adão Matoso. É. E tem o Odilon Rosa, que é trabalhar no rua também. Tá junto, tem tirado o retrato de um comigo. E aí, pro senhor vir cá para o Campestre, quanto tempo levou? Ah, eu morei lá na Paciência, uma temporada, morei no Pará. Depois eu passei pra cá. Aqui tá com 50 e... 55. 55 anos que moro aqui. Então, quer dizer, do tempo que o senhor veio pra cá, até a aposentadoria, o senhor aproveitou aí uns 20 anos a casa antes de aposentar. Sim. É. O senhor acredita que a gente levar uma vida de bem, né? De bem com a vida, de bem com ela, de bem conosco, de bem com o próximo, isso nos dá uma maior oportunidade pra viver cada dia? Claro, sim. Concordo, sim. Muitas vezes, os meninos, às vezes, estão com serviço aqui e eu faço questão de ajudar. Sento e ajudo a fazer mesmo. Então, às vezes, chega uma pessoa e pergunta a ele, quem é essa pessoa que tá aí? Ele fala assim, ah, esse é meu pai. Ah, não acredito. Então, pergunta. Como é que o senhor tá nessa saúde, com essa disposição, até hoje? Eu falei, isso, tudo isso eu agradeço o serviço, que toda vez eu trabalhei e trabalho até hoje. Meu Deus, é Deus, né? É. Agora, a alimentação do senhor é diferente? Não. Minha alimentação é natural. O que que o senhor, de que que o senhor se alimenta? Feijão com arroz, com a carne. Jesus. Mas, mas, eu tenho, eu tenho, por onde sei isso, que lá na roça eu fui criado, assim. O senhor foi criado com gordura de porco? Com gordura de porco. E sabe como é que era? Mamãe matava o caparça, destrinchava aquilo, punha, separava aquela carne, punha tempero, ficava de um dia pro outro no tempero. No outro dia, punha aquilo no tacho, ferventava e fritar até, depois ali punha na gordura. Punha na gordura, né? Tapava. E por, por muitas e muitas vezes, eu não tinha tempo de quentar aquela gordura, parceiro, eu enfiava o garfo e tirava uma porta daquela, cheia de gordura e comia aquela gordura toda. Nossa, mas nunca passou mal. Não, graças a Deus. É, eu acredito que o exercício, né, ajuda. É o tudo. Muito bem. Então, fala pra gente, Santenor, de tudo, de todo esse tempo que o senhor viveu, né, desde lá do Carmo, passando pela adolescência do senhor, o primeiro trabalho e o senhor conquistou o emprego na companhia, na época, hoje vale, aposentou lá, né? Hoje está o senhor, Dona Maria, tranquilos, aqui na casa, não é isso? É, passa um filme e o que o senhor pensa? Sinto feliz. Falta alguma coisa? O que que falta? Não, não me falta nada, não, graças a Deus. Tudo que necessita, a gente tem. O que está meio racionado pra nós hoje é água, né? Mas já está sendo resolvido, né? Está. Nós convidamos a Dona Maria, a esposa do Santenor, pra sentar conosco aqui, porque ela estava de lá, né, e o tempo todo ela falava. Dando as dicas, né, Dona Maria? De vez em quando, né? É, a senhora falou que o Santenor era caçador? Ele era, na época que podia caçar, né? Agora não pode nem pensar nisso, né? É verdade. Ia pros mato, mas a filha ficava nojo toda, caçando. Olha, que beleza. Tinha vez que matava, tinha vez que não. Mas isso é antigamente, né? Claro, porque assim, assim como antes podia muita coisa, né? Depois vieram as leis, nós compreendemos isso. E as pessoas também de casa compreendem. Mas o importante é que nós temos lembranças, não é verdade? Porque a senhora morou no Pereira? Morei, nós moramos num sítio no Pereira, uns tempos. Eu casei, até foi lá em casa mesmo. O pai da Elopão fez meu casamento na sala, lá de casa. Pois é, o Santenor falou que o pai dele falou assim, eu quero ver esse casamento. É, marca esse casamento mais rápido, porque eu tô muito velho, se demorar eu não vou alcançar. E ele morreu com quase 100 anos. Pois é. E a senhora? Quantos anos a senhora tem? Desculpa perguntar. Mas, por quê? A idade dele eu também tô achando que tá errada. A bebega da senhora também tá. Você vai falar que tem o dobro do que eu vou falar. Ô, meu Deus. Eu tô, eu, dia 13 de setembro, eu completei 85 anos. Não concordo. A senhora está bem jovem. Eu sou de 9, 13 de nove de 1930. O que a senhora faz pra permanecer com a memória em ordem? Minha memória, ultimamente, não está muito boa, não. Eu imagino se tivesse, então. Porque o tempo todo aqui a senhora lembrando de datas, né, de números, de coisas que viveram, mas eu também troco. Isso, é onde que eu cruzo as coisas. Ultimamente, até quando eu guardo os objetos, né, eu escrevo. E assim, assim, tá em tal parte, assim, assim. Pra mim, não esquecer, né? Porque se for pra procurar, não sei aonde que eu vou procurar. Mas a senhora sabe que a senhora deu uma dica importantíssima? É. Porque, de repente, nós guardamos coisas, né, Matheus? Que, às vezes, aqui, ó, tem gente que deixa a porta do carro aberta. Isso aí eu não tenho esse problema, né? Não, Matheus? Porque eu não tenho o carro. Pois é, mas aqui, ó, pode deixar a porta da cozinha aberta, aí depois lembra, assim, ó, será que eu deixei aberta? Vai lá, ela tá trancada. Isso acontece. No nosso dia a dia, né, essa questão de anotar é importante. Mas a senhora deu uma dica legal, né? Anotar para não esquecer. Porque nós não somos mecânicos, né? Nós não somos uma peça. Não é verdade, Santenor? É, então, assim, esquecer, isso é uma coisa que é comum. A gente pode esquecer das coisas. Ainda mais no dia a dia. Hoje, então, com esse mundo que corre o tempo todo, né? Quando você olha, já amanheceu. A evolução que tá hoje, né? É verdade. O que a senhora me diz sobre essa mudança que a senhora viu durante todo esse tempo, no mundo mesmo, sabe? No desenvolvimento do mundo. É, esse mundo não tá legal, não, né? A falta d'água, um calor que a gente nem nunca tinha visto na vida. Eu nunca tinha visto calor desse jeito, né? O pessoal também, né? Não tem aquelas amizades igual tinha ultimamente, aquelas amizades sinceras, né? Você senta em falta disso, né? É, demais. Eu, pelo menos, eu morei na roça. Tinha os vizinhos que eram mesmo que irmãs, né? A gente dava jantar às crianças, assim, mais cedo. Fazia de tarde, um aí pra casa da outra pra ter papo. Se não podia ir uma na casa da outra, ficava num... tinha um córregozinho assim, com uma pontezinha ali, a gente ficava ali batendo papo, né? Ah, que delícia! A gente não vê isso hoje. Eu não vejo, não. Não, você não vê, não. Às vezes a pessoa fica doente, fica até sem visita, né? A pessoa fala assim, ah, eu queria ver fulano durante o dia, não tive tempo. De noite, as novelas não deixam, né? Fica preocupado com a novela. A senhora sempre foi do lar? Eu trabalhei como professora substituta na Escola Santa Tereza, na roça. É, mesmo? É. Quem me nomeou foi José Elisiar Barbosa, que era nosso prefeito. Olha! É, mas foi substituta, né? Quanto tempo a senhora substituiu a professora? Um ano e oito meses. E depois disso não pegou mais aulas para dar? Não lecionou mais? Não, eu virei florista. Fiz dois cursos de flores, né? Aí, assim, época de fim de ano, que tinha que fazer aqueles enfeites para a escola, né? Para as meninas, para vestido, para cabelo, fazia, né? Fazia aqueles cravos para pôr no mês dos homens. Então, a senhora começou a trabalhar com artes manuais? Manuais. Que legal! É. Mas não tinha preguiça, não. Fazia de tudo. Aí, hoje eu não faço porque eu não tenho muita habilidade nas mãos. Porque eu fiz três cirurgias em 2012 e com seis meses dessa cirurgia, eu sofri uma AVC, isquemia cerebral. Sim. E dou muita graça a Deus de não ter ficado com a sequela, né? E tá muito bem. É, isso é o que todo mundo fala. É. Porque eu tive mesmo a isquemia cerebral. Fiquei fazendo acompanhamento três meses com o neurologista. Depois, eu falo, não preciso continuar, não. Fiquei que a senhora tá ótima. Pois é. E eu estou aqui também para trazer um abraço muito apertado da Sara, que está longe, né? É. E que me ligou e pediu. Falou assim, leva o meu abraço para os meus avós. Né, Sara? Tô dando um recado, viu? É, e ela falou assim, gente, mas eu tô com saudade. É em Apim a cidade? Em Apim. Isso é longe, é? É, para lá de Patinha, né? É. Pois é. É muito longe, não. E é ela que nos proporcionou, né, essa visita aqui. Ele falou que conheceu a senhora e que o casamento aconteceu lá no Pereira. É. Ah, então conta pra gente um trechinho. Mas a gente ficou noivo dia 26 de outubro de 46. Você olha o que que demorou pra casar. Quando foi dia 9 de fevereiro de 47, casamos. E namoro de antigamente era o noivo lá e eu aqui. Podia nem dar a mão, né? De jeito nenhum. Nossa, que difícil. De jeito nenhum. E a vigiar, né? Não, minha filha, nem dar a mão. Mas acho que não passava assim pela cabeça, não, né, de querer dar a mão? Sei lá. A senhora, a senhora já pensou nisso, assim? Lá naquela época, a senhora pensou? Ou isso não passava na cabeça? A gente obedicia, né, mãe e pai, de mais a conta do que eles falavam. Fala, Santeno. Tinha vontade. Até tinha vontade, né? Podia não, né? Não. Era difícil? Figiado. E aí? E aí, minha filha, o noivado foi 26 de outubro de 46 e casamos 9 de fevereiro de 47. Você olha, quanto tempo teve? Nossa, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Três meses? Três meses de noivado. E muita gente fala, ah, tem que namorar mais tempo para conhecer os gêmeos, né? Porque muitas vezes separou porque o casamento foi rápido, né? Pois é, e quase 60 anos, né? Por enquanto nós não brigamos ainda, não. Só se dá agora em diante, né? Pois é, olha que beleza. Quase 60 anos juntos. Fizemos 68 anos de casada. Ah, não, peraí, ué, 1946. 1946, que nós casamos. Ah, tá, certo. Eu que fiz conta errada. Sou ruim de matemática, pelo amor de Deus. 66. 68. 68 anos de casada. De casada. Sem uma briga. Comemoramos a boda de prata, de ouro e de diamante. Todas as três. Dona Maria, eu queria que a senhora falasse para a gente. Quantos filhos, quantos netos, eu sei que a senhora tem bisnetos, a senhora vai lembrar, tataranetos, Jesus, será que a senhora lembra o nome de todos? Lembra, né? Lembra, mais ou menos. Filhos, 11, bisnetos, netos, 15 netos, e um, e quatro, deixa eu ver, quatro, seis bisnetos, né? E um tataraneto. Muito bem. Eu gostaria muito de agradecer a vocês dois, viu? E desejo mais saúde, mesmo, porque vocês dois estão lindos, viu? Mesmo, tá? Que Nossa Senhora abençoe. Está na frente da nossa imostibada, né? Oh, meu Deus do céu. Vocês sejam abençoados, tá? Mesmo desejo. É, para continuar a caminhada. E muito obrigada. 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 O que é isso?